Está difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte Olá, venho dar a você boas-vindas que já está assistindo o programa Papo Certo De segunda a sexta, neste mesmo horário, sempre um programa inédito com assuntos de relevância e do dia a dia Aqui no Papo Certo nós falamos sobre as diversas áreas do direito Empreendedorismo, saúde, trânsito e também imobiliário Olá minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo Hoje no nosso Papo Empreendedor estaremos falando sobre os jovens no mercado de trabalho E quem estará trazendo todas as informações para nós aqui é a Simone Quadros Que ela é diretora da Coordenação de Aprendizagem Profissional da querida Fundação Pão dos Pobres Muito obrigado pela presença no Papo Certo, Simone Nós que agradecemos o convite É uma honra ter vocês aqui, muito obrigada mesmo por terem aceito estar aqui conosco E compartilhar um pouco desse trabalho tão bonito que a Fundação Pontos Pobres faz Então agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente já volta Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo E é comum as empresas pagarem mais do que o devido Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta Fortostex, pagar o justo é o nosso forte Através do nosso Instagram, papocerto.com.br Tu pode sugerir o tema, o assunto e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui no programa E aproveito também para convidá-los para conhecer as notícias que a gente traz lá no nosso site do Papo Certo Simone, como e quando começou então a história do Pão dos Pobres? A Fundação Pão dos Pobres foi criada em 1895 Por meio de um conflito que tinha na época da Guerra do Federalista Onde a igreja então, por meio de Cônigo Marcelino Scheder Criou a Fundação Pão dos Pobres, onde está localizada hoje que é a Cidade Baixa Para acolher crianças e viúvas Crianças e viúvas, então foi esse o motivo, acolhimento Exatamente, o propósito da Fundação desde a sua origem foi o acolhimento das pessoas que estavam então Em uma situação de extrema vulnerabilidade E hoje, qual a idade e quantidade de pessoas que a Fundação atende? A Fundação Pão dos Pobres atende mais de 1.400 crianças, adolescentes e jovens mensalmente Nós temos então 3 serviços, que são o acolhimento institucional, serviço de convivência, fortalecimento de vínculos e educação integral E a aprendizagem profissional, onde nós atendemos adolescentes e jovens Muito bem, e o que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o SCFV? É um serviço, então, onde nós recebemos as crianças e os adolescentes para realizarem atividades como oficinas recreativas, oficinas esportivas e inclusão digital E acontece no turno inverso da escola E lá tem a escola também ou são crianças de fora? São crianças que estudam em escolas diversas, tanto das escolas do bairro como também de escolas de outros bairros e territórios de Porto Alegre Interessante, porque às vezes, tem uma dúvida minha, parece que a Pão dos Pobres atende apenas as pessoas que estão ali Sendo atendidas diariamente, mas não, também tem a comunidade Perfeito, são crianças e adolescentes que vêm de diversos territórios encaminhados pela rede de atendimento E de famílias também que procuram os nossos serviços E Simone, como a fundação se mantém? Quem são os apoiadores? Como ela funciona? A Fundação Pão dos Pobres se mantém por meio de doações e alguns conveniamentos públicos Então nós temos convênios com a FASC, com a Prefeitura, com o Judiciário E também temos as doações que são realizadas por empresas e pessoas físicas também Se tu quiser citar o nome de algumas empresas que são apoiadoras, pode ficar à vontade, tá? O programa é aberto Ah, tá certo Nós temos várias empresas parceiras, convênios públicos e privados Entre elas o Banrisul, o Procergs e empresas privadas também Que nos apoiam e realizam doações e também contratam os jovens aprendizes Então além dessas empresas se beneficiarem com os jovens aprendizes Também faz a doação para manter a instituição Perfeitamente Excelente Nós estamos falando aqui dos jovens no mercado de trabalho Eu tenho alguns jovens que são filhos e enteados ali Todos eles aí preocupados com o mercado de trabalho Mas tem um que tem 14 anos lá e está ansioso por entrar no mercado de trabalho Desde que fez 14 anos ele diz Olha, eu quero me inscrever porque eu quero ser jovem aprendiz Então explica para nós como é que é o programa Jovem Aprendiz E especialmente o que o Pão dos Pobres auxilia aí os jovens O programa Jovem Aprendiz, então, é um programa criado para a inclusão de adolescentes e jovens No mercado de trabalho Que envolve adolescentes de 14 até 24 anos de idade Sem limite de idade para pessoas com deficiência Onde num turno eles realizam um curso profissionalizante E no outro eles estudam Recebem também um salário, benefícios como uniforme, lanche E todo o material didático necessário para o curso E tem alguma remuneração para esses jovens? Sim De acordo com a empresa contratante, eles recebem meio salário Por meio à jornada que eles ficam conosco lá Então dependendo do ramo da empresa, então ele vai receber esse salário Que é regido por um contrato de aprendizagem E a obrigatoriedade de também estar estudando para poder fazer o jovem aprendiz Ou quem já formou, enfim, pode também? Sim, o jovem, se for um adolescente ou jovem que não tenha concluído a escola formal Ou seja, o ensino médio, ele necessita estar matriculado e frequente às aulas Se ele já tem o ensino médio concluído, ele também pode ser jovem aprendiz E continua, este é o jovem aprendiz da Fundação Plano dos Pobres Mas tem outras instituições que também tem os programas, né? Poderia trazer alguns para nós? Perfeito, o Sistema S tem programas de aprendizagem Em Porto Alegre são 14 instituições E também há, por meio de outros municípios, a possibilidade do jovem ser aprendiz No Fórum Gaúcho de Aprendizagem, que inclusive tem um site É possível, então, as pessoas acessarem e conhecerem todas as instituições Que realizam o programa de aprendizagem Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional Aí fica a Aprendizagem Profissional Fica aí, então, a sugestão aí, até para o meu enteado Essa eu vou trazer para mim, anotei Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional Porque somos daqui de Sapucaí do Sul, esteio Então, nesse caso, eu acredito que seja por aqui Muito bem E, Simone, quais são os cursos que são oferecidos? Todos eles são presenciais? Sim, nós atualmente temos 14 cursos Entre eles, Gastronomia, Climatização e Refrigeração Na área de Informática, Manutenção de Computadores Temos também na área Mecânica, Assistente Administrativo Então, são 14 opções para o jovem que deseja se profissionalizar Acessar o nosso site, as nossas redes sociais E poder, então, verificar os pré-requisitos e se inscrever E qual é o site lá do Pão dos Pobres, para quem desejar se inscrever? É o www.pandospobres.org.br www.pandospobres.org.br Isso é importante E esses cursos, eles levam quanto tempo para serem realizados? Nós temos cursos que variam de um ano até dois anos Então, dependendo do curso que o jovem escolher Ele vai ter lá as informações, a carga horária E vai poder fazer a sua inscrição E realizar o curso que tem o mesmo período do contrato de aprendizagem E nesses cursos, todas as aulas são teóricas e práticas? Sim, nós temos lá na Fundação mesmo As salas de aulas teóricas Então, onde a gente ministra todo esse conteúdo Mais formalizado, digamos assim, dos cursos E nós temos as oficinas Onde os jovens têm a oportunidade, então De poder exercitar aquilo que aprendem na teoria Então, tem a oficina e prática E independente aqui de ser masculino ou feminino Qual é o curso que tem mais procura? Aquele que tem lista de espera? Sim, atualmente nós temos o curso de gastronomia E o assistente administrativo como os cursos mais procurados Seguidos pelos cursos na área de informática E por que gastronomia? Para mim, isso foi uma surpresa Administrativo não é uma surpresa, na minha opinião aqui Que acredito pelo mercado, enfim, que atrai mais esses jovens Mas gastronomia, tem algum fenômeno aí que traz essa procura? Sim, os jovens geralmente procuram o curso de gastronomia Porque é um mercado aquecido, tem muita falta de mão de obra qualificada E também porque é um curso que possibilita Poder saborear outras culinárias Porque lá nós ensinamos, além de confeitaria, panificação Trazemos também a oportunidade dos jovens conhecerem pratos diversos De diversas culturas Olha que interessante E eles colocam a mão na massa mesmo, então? Sim, eles aprendem a fazer e depois tem a oportunidade de degustá-los O meu filho mais, João Pedro, que hoje tem 19 anos Eu falo mais novo, 19 anos Ele está na dúvida ainda sobre o que vai fazer na faculdade E gastronomia é uma surpresa para mim Que ele esteja pensando em cursar gastronomia Achei bem interessante Mas tu sabes que o meu de 11 quer fazer gastronomia Eu acredito que um pouco tem a influência desses programas de TV Que tem toda aquela competição Por exemplo, Masterchef Tem diversas áreas de cookies Enfim, acredito que isso está despertando nos jovens Um interesse grande pela área da gastronomia Eu particularmente consumi os produtos dos pontos pobres Mais os pães E até hoje nós temos o pãozinho de Santo Antônio Distribuído nas terças-feiras Sim E qual o horário que é a distribuição do pão? No horário comercial As pessoas podem se dirigir lá à capela Fazer sua oração E também passar ali para pegar o seu pãozinho Na capela que fica de fronte? Dentro do Pão dos Pops Essa de dentro? Isso, a capela que fica ali dentro Voltando ali sobre o curso de gastronomia Claro, eles têm o preparo Mas também tem um ensino em relação a alguma coisa Em relação a gestão, finanças Para que possa sair dali Daqui a pouco até para ser um empreendedor Ou um empresário? Sim, sim, perfeitamente A gente tem parcerias Então com algumas instituições Onde a gente leva o conteúdo de empreendedorismo Educação financeira Como abrir a sua própria empresa Até porque grande parte dos nossos jovens Já no meio do curso para o final Já começa a pensar na geração de renda Já começa a exercitar a sua empregabilidade Seu empreendedorismo E já começa então a ter acesso E buscar informações a respeito E traz impacto lá nas comunidades Nas famílias desses jovens Vocês conseguem medir este impacto? Perfeitamente Muitos jovens nossos dão os relatos Que abrem empresa com as suas famílias Que ensinam para os seus familiares Aquilo que aprendem no Pão dos Pobres Então a gente tem relatos bem importantes Assim que os jovens já começam a empreender Desde muito cedo Desses 14 cursos oferecidos por vocês Quando abrem as inscrições? É uma vez por ano? Como funciona? Nós temos dois grandes processos de inscrições Que acontecem em maio Então agora no próximo dia 22 de maio Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais O link das inscrições Os cursos E depois nós temos em outubro Então lembrando Em maio o processo de seleção É para os jovens que vão ingressar em agosto E em outubro é o processo de seleção Para os jovens que vão ingressar em fevereiro do ano que vem Muito bem É muito interessante tu trazer essa questão Porque imagina que as pessoas estão assistindo E pensando assim Nossa, eu gostaria que meu filho estudasse lá Então a gente já conseguiu fazer O que a gente gosta aqui no Papo Certo, né Valeria? Que é trazer a informação de forma institucional Bom, continuando A gente te perguntou em relação aos cursos Tem uma lista de espera de um ano para o outro? Sim O que que acontece? Quando a gente abre as inscrições Nós temos uma procura muito grande Nós temos mais de 5 mil inscritos Nos nossos processos, né? Quando a gente abre Então o que que é muito importante O jovem ficar atento? Além de seguir o Pão dos Pobres De acompanhar as nossas atividades Porque é por meio do site E das nossas redes que a gente divulga É importante que o jovem tenha os documentos Para poder se tornar um jovem aprendiz Que documentos são esses? Identidade CPF O atestado da escola E algum comprovante de onde ele reside Então esses 4 documentos são bem importantes Para que ele possa fazer a sua inscrição E depois fazer a sua matrícula nos cursos Me diz uma coisa Qual a importância do programa Jovem Aprendiz Na vida dos jovens hoje em dia? O jovem aprendiz hoje é uma política pública Muito importante Porque além da inserção no mercado de trabalho A inclusão social Ele possibilita que nós possamos Reduzir o trabalho infantil Garantir que esse jovem permaneça na escola Além da dignidade do primeiro emprego Que muitos procuram e muitas vezes não conseguem Porque muitas organizações solicitam a experiência Então o jovem aprendiz vem de encontro Para possibilitar tudo isso para o jovem E esse salário, meio salário Como ele impacta então para esses jovens aí Essa ajuda de custo ou meio salário? Ele é muito importante Porque inclusive nós fizemos uma pesquisa Após pandemia Onde em torno de 65% dos nossos jovens Eram os únicos detentores de renda formal da família E hoje nós temos aí um número bastante significativo Que 27% dos jovens brasileiros Nem trabalham e nem estudam Então o jovem aprendiz ele vem Para sanar essas duas questões De possibilitar que o jovem não saia da escola E que ele também tenha a possibilidade do primeiro emprego Quantos por cento é a única renda formal? 65% pós pandemia Foi o número que nós chegamos Dois terços Perfeitamente Nossa, é muita Da renda formal E a gente está falando de meio salário mínimo Exatamente Nossa Bom pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora De um minutinho Com os nossos apoiadores Fortes Grupo e Prime Grumet E já voltamos Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um Simples assim Vale também para ingressos e hospedagens De gramado para o Brasil O Prêmio Gourmet traz experiências incríveis para você Baixe o app grátis e assine quando for usar Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico Faça parte desse clube também Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano Para o parceiro Prime, clientes selecionados Uma forma elegante de utilizar desconto Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas Rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo Esse cenário exige planejamento e organização financeira Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda Mas a ajuda de um especialista é necessária A Fortus Consulting conhece na prática E tem as soluções adequadas para cada situação Fortus Consulting Melhorar os seus resultados é o nosso forte Voltamos E o Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN E este programa que você assiste agora Também pode ser compartilhado pelo Youtube e Facebook E nós contamos com vocês também lá no nosso site do Papo Certo Simone, estamos falando hoje aqui sobre os jovens no mercado de trabalho E sobre o programa Jovem Aprendiz E qual é a absorção pelo mercado de trabalho Destes jovens então que são formados ali pelo Pão dos Pobres Na última pesquisa que nós fizemos A gente faz uma pesquisa por amostragem nos cursos E a nossa empregabilidade estava em uma média de quase 70% atingido Claro que nem sempre o jovem se ingressa no curso que ele se formou Muitas vezes ele acaba indo para outras opções de mercado Mas nós temos uma boa empregabilidade Tendo em vista o público que nós atendemos Quase 70% Excelente Eu sei que tu já trouxe no primeiro bloco Mas para quem chegou agora, tu poderia reforçar para a gente Quais são os pré-requisitos para que um jovem possa vir a fazer parte Então do jovem aprendiz da Fundação Pão dos Pobres? Para que o jovem possa se inscrever Então ele precisa ter a idade de 14 até 24 anos Sem limite de idade para pessoas com deficiência Ele precisa ter a identidade, o CPF, a sua carteira de trabalho E se estiver estudando na escola formal O atestado de matrícula e frequência Tu falaste que seria hoje, dia 22 de maio, a data da inscrição Mas essa inscrição é aberta só durante um dia É por chegada de inscrições Como é feita essa avaliação de quem consegue o curso e de quem não consegue? Então, a gente abre as inscrições nessa data Mas ela ainda permanece por duas semanas em andamento No nosso site e nas nossas redes sociais Após a inscrição, então a nossa equipe técnica multidisciplinar Composta por psicólogos e assistentes sociais Faz então uma triagem dessas inscrições E faz a seleção por meio da ficha socioeducativa Onde a gente verifica quais são os jovens mais vulneráveis Aqueles que realmente, muitas vezes, não possuem nenhuma renda Que estão, então, em busca dessa inserção no mercado de trabalho Então não precisam se preocupar Não é por ordem de chegada E sim pela análise que vai ser feita depois Perfeitamente A gente recebe, então, as inscrições da rede de atendimento Encaminhamentos de escolas, conselhos tutelares Então tudo isso é perguntado para esse jovem Qual é a fonte, então, que ele ficou sabendo Dessa oportunidade de pontos pobres Então tudo isso é levado em consideração Para que a gente possa atender o jovem que mais precisa E um jovem, ele pode se inscrever em mais de um curso? É possível ele se inscrever Ele faz a seleção de uma primeira opção E nós perguntamos qual é a segunda opção E depois, na hora da seleção, a gente faz essa análise Muito bem, Simone Pode reforçar para nós Qual a importância deste projeto Para os jovens em situação de vulnerabilidade? Muitos jovens que nos procuram Vêm em busca de uma profissionalização De uma renda E esses jovens, eles muitas vezes estão com déficit escolar Estão muitas vezes fora da escola E o Jovem Aprendiz, ele é um programa Que faz todo esse processo de inclusão social e profissional Para esses jovens, muitas vezes Esses cursos profissionalizantes É a porta de entrada para o mercado de trabalho Então nós fizemos esse processo E também convocamos as empresas Que precisam aí contratar os aprendizes A abrir as oportunidades E para receber esse jovem Porque é uma força de trabalho qualificada E como é que, uma pergunta, uma dúvida pessoal Como é que seria o curso Aí tem uma parte teórica E a prática e ainda ser contratado Ele pode ser contratado ou é contratado Durante a realização desse curso de formação? Quando nós abrimos as inscrições Nós já temos as vagas em aberto Então quando esse jovem faz a matrícula A gente encaminha automaticamente ele para uma empresa Essas empresas têm a opção de receber o jovem Para a realização da prática Ou podem optar para que esse jovem Faça a teoria e prática na própria fundação Essas cotas onde a empresa não recebe o jovem Nós chamamos de cotas sociais Por quê? Porque as empresas contratam esse jovem E financiam, patrocinam essa formação Para que ele tenha a oportunidade De fazer a sua teoria e prática Na própria fundação Pondos Pobres E as empresas, elas têm alguma obrigação Por força de lei De ter jovens aprendizes? Que tipo de empresa? Porte? Associações? Como funciona? Sim, existe a lei 10.097 Que também é regida pela CLT Onde ela dispõe que as empresas De médio e grande porte Precisam contratar no mínimo 5 E no máximo 15% Dos seus cargos de jovem aprendiz Então essas empresas Elas recebem muitas vezes Uma notificação E entram em contato Com as instituições formadoras Para que possam contratar Esses jovens aprendizes Eu sei que associações também Que tem um número maior de funcionários Se não me engano Acima de 10 também tem essa obrigação Também podem contratar, exatamente E Simone, vamos falar um pouquinho Sobre o Fundo Criança Como funciona E quais são os serviços Que ele atende Na fundação Pondos Pobres O Fundo Criança Que é o fundo municipal Ele atende todos os nossos serviços Por meio dele Nós captamos os recursos Para manutenção dos mesmos Então nós temos aí a possibilidade Das empresas destinarem Até 1% do seu lucro real E temos a possibilidade Das pessoas físicas Destinarem até 6% Do imposto devido Para este ano As empresas E pessoas Que destinarem Vai entrar para o próximo exercício Excelente Eu como contador E estamos aí Nos últimos dias Para entregar o imposto de renda Eu queria aproveitar o gancho aqui E dizer que Para as pessoas físicas Que entregam o seu imposto de renda Lá pelo modelo completo Que façam a destinação Lá de 3% Para a Criança e Adolescente Direto na sua declaração O fundo do idoso Também 3% Porque realmente Faz toda a diferença Na comunidade Uma parte do imposto Que vai ser devolvido depois Vai ser destinado aqui Ao município Que você escolher E claro Durante o ano Fazer a doação De até 6% Da sua renda Lá para as instituições Que é algo Que depois A pessoa vai fazer A restituição Eu dou aqui Todos os anos Lá para o Instituto Social Pertence E na declaração De imposto de renda Aquilo que sobra Ainda fácil A doação direta Lá Que eu acho que Isso é uma forma De nós Pessoas físicas Aqui que temos a condição Doar aqui Para as nossas comunidades Agora Ivaneto trouxe Em relação Ao imposto de renda Mas quem quer doar Sem ser através Do imposto de renda Como pode fazer Simone? As pessoas podem Entrar nas nossas Redes sociais E no nosso site Então nós temos A opção da doação Via Pix Temos a oportunidade Das pessoas também Incluírem a fundação Na nota fiscal gaúcha Recebemos doações Também de roupas Para o nosso brechó Beneficiente Alimentos Então existem Diversas formas Além das pessoas Também poderem Exercer o voluntariado Conosco Esse brechó Ele acontece Seguidamente É diário Como funciona? Ele funciona De segunda a sexta-feira Em horário comercial E ele então Possui uma diversidade Muito grande De doações Onde as pessoas Podem ir lá Visitar a fundação E também nos ajudar Por meio da compra Com valores Bem acessíveis E as pessoas jurídicas Além de oferecerem Vaga aqui Para o jovem aprendiz Que é um dos serviços Também podem contribuir De que forma? As empresas Podem fazer doações Para a fundação Além do Fundo Criança Que a gente já citou aqui Elas podem fazer doações Via conta corrente Doação espécie Via Pix Então que é o CNPJ Da fundação E nas nossas redes sociais Também existem Diversas formas Que as empresas Podem entrar em contato E fazer as doações Desde material escolar Para as nossas crianças Doações diversas De roupas As empresas também Podem se mobilizar Criar um programa De voluntariado corporativo Então nós temos Uma diversidade Muito grande De possibilidade de ajudar Basta querer e procurar O Pão dos Pobres Basta querer Quero ajudar Quero ajudar E acesse Vocês ajudam a ajudar Exato Vendo que é um número Grande de pessoas Atendidas Mais de 1400 Qual é hoje A grande necessidade Que a fundação tem Nós temos hoje Então Uma grande demanda Para sustentar as crianças Fazer toda essa manutenção Das crianças Que residem conosco Então nós temos aí As casas de acolhimento Institucional Hoje a fundação Pão dos Pobres É uma das instituições Que mais possui acolhidos Na cidade de Porto Alegre Então nós convocamos As empresas A fazer as suas doações Para a fundação Para que a gente possa Então fazer Então Dar atenção Para essas crianças Poder mantê-las Poder manter Os nossos serviços E também A nossa restauração Da nossa fachada Que está em andamento A fundação Também está captando Doações Para que a gente possa Deixar o pão Ainda melhor E mais bonito Quantos acolhidos Tem hoje? Nós temos atualmente 180 acolhidos Na instituição Pão dos Pobres E tu falaste também Sobre a questão Do voluntariado Como pode ser feito? O voluntariado Basta a pessoa Interessada Ou a empresa Entrar em contato Conosco Via as nossas redes sociais Ou site E se inscrever Manifestar o desejo Então a nossa pastoral Faz todo o acolhimento E a gente então Faz toda a formalização Desses voluntários Para que eles possam Exercer a atividade Conosco E quais são as atividades Que os voluntários Podem exercer? Eles podem fazer Contação de histórias Eles podem ministrar Oficinas Nos cursos profissionalizantes Eles podem fazer Atividades recreativas No acolhimento E podem também Nos ajudar Na nossa gestão Nós temos também Oportunidade Se a pessoa Quiser voluntariar Pode vir na área Da comunicação Na área financeira Então nós temos Várias oportunidades Para recebê-los Olha, desejamos vida longa Muito longa A Fundação Pontos Fobras Que faz esse trabalho Tão bonito Vocês estão de parabéns Tá certo Nós que agradecemos A oportunidade De mostrar o nosso trabalho Muito bem Eu agradeço A audiência de todos Que nos assistiram até aqui Quero deixar um abraço Muito grande A todas as pessoas Que são voluntárias E que fazem a diferença Na nossa sociedade Ficamos por aqui então E amanhã nos vemos No Papo de Saúde 20 e 30 Esperamos a todos Até lá E amanhã nos vemos